Fala galera do Camisas e Chuteiras, plantão do 6C indica para avisar que uma das edições limitadas mais sensacionais da Mizuno dos últimos anos chegou ao Brasil. Criada em 1985, a Morelia japonesa sempre teve seu cabedal feito em couro de canguru. Mas recentemente, Morelia 2 e Neo 2 receberam versões especiais feitas com couro muito exótico. Já ouviu falar sobre a Wogyo? Essa é uma raça de gado japonesa famosa por produzir a carne mais nobre do mundo. E é exatamente desse animal que vem o couro dessa edição limitadíssima da Mizuno. Dos 1985 pares disponíveis em todo o mundo, apenas 20 estarão disponíveis aqui no Brasil, exclusivamente na loja Your ID. Se você é fã das chuteiras da marca japonesa e colecionador, fique ligado nos links que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário para garantir o seu par. E também fique ligado aqui no canal e no Instagram do Camisas e Chuteiras, porque eu ainda falarei muito sobre essa edição limitada essa semana. A Mizuno Brasil me convidou para ver de perto essas chuteiras espetaculares e ainda vai rolar uma resenha com um craque que fez história com a Morelia nos pés. Deixe seu palpite aqui nos comentários e garanta sua Morelia nos links que eu deixei aqui na descrição. Se gostaram do vídeo, já deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!